Muito bem senhoras e senhores, o grande momento chegou, que com certeza vocês ficaram grilados no sábado passado, né? Eu falei, falei do tanque e não abrimos o tanque naquele vídeo. Vamos abrir agora. Vamos abrir o tanque agora. Já tirou a porca, vamos ver a sujeira de dentro do tanque da trovada. Vamos ver aqui, ó. Bandeja limpinha, como tem que ser o protocolo. Vamos ver o tanto de sujeira que tem na trovada. Olha lá. Olha lá. Olha o combustível. Da onde vem esse podinho aqui embaixo, né? Mas de qualquer maneira, senhores, eu vou fazer... Vou dar o exemplo. Vamos trocar o combustível, vamos descartar e colocar um novo. A grande sujeira a gente mede aqui no copo, né? Então vamos aqui em tempo real, vocês olhando a abertura aqui do copo. E vamos ver. Meu Deus do céu, Messias. Olha isso aqui, gente. Jesus amado. Nossa. Olha lá no fundo. Vira pra cá, vai lá. Olha aí. Senhoras e senhores, vocês estão entendendo a importância de não usar aditivos sem limpar o tanque? Olha só, Messias passou a mão lá, vai soltar a sujeira. Vai lá. Vai lá. Com certeza, essa sujeira toda que vocês estão vendo, olha isso. Olha aqui. Nossa. Senhoras e senhores, se eu coloco aquele combustível, se eu coloco o Max S10 aqui dentro de um tanque como esse, toda essa sujeira iria se soltar, iria parar nos bicos e eu não teria chegado esse nó de volta. Poderia estragar bomba, bico, flauta, tudo. Por isso que no vídeo 1 do serviço, da viagem, o vídeo 1 de lá, esse vídeo aqui, ó. Nesse vídeo eu falo assim. Gente, bardal no motor, mas no tanque eu só vou colocar depois de... Depois de limpar o tanque. Olha aí o problema, senhores. Olha o problema. Tá vendo? Olha o problema aqui. Que você, às vezes, fala que o aditivo estragou bomba, estragou bico. Ah, o aditivo estragou meu carro. Não, o aditivo não estraga. Revela defeito. Olha aí. O Max S10 no tanque. Olha. Eu poderia perder os bicos da caminhonete, hein. Poderia perder os bicos. Perder flauta, bomba, camomoreio, tudo. Então, eu digo pra vocês, descarbonização e limpeza de tanque, faça com no máximo entre 80 e 100 mil quilômetros. Não pode passar disso. Não pode passar de 100 mil. O ideal, mundo ideal, 80 mil. Não pode chegar nesse nível de sujeira aí. Entendeu, combatente? Não pode chegar nesse nível de sujeira. Não pode a carbonização chegar naquele nível. Agora, é meio inexplicável. A Toyota, sabendo de todas essas mazelas do óleo diesel e tudo, e da EGR, não preconiza descarbonização e limpeza de tanque nas revisões, não é mesmo? E olha só que interessante. O rapaz da Toyota falou assim pra mim, ó. O filtro saiu até limpo. Se bem que o filtro tinha trocado duas vezes. Ah, enfim. Guerreiros, combatentes. Vocês estão vendo aqui, certo? A importância de limpeza de tanque. E pra esse vídeo ficar completo, na sequência, eu vou botar um tanque de gasolina. Eu vou colocar um tanque de gasolina, que vocês vão ver. Um tanque, a gasolina, a sujeira que produz. E no vídeo do tanque de gasolina, eu explico pra onde no tanque a gasolina, da onde vem a sujeira. No combustível diesel, que é esse aqui, essa sujeira é proveniente do próprio diesel e alguma coisa do tipo. Impressionante, né? Impressionante. E tá o tanque aqui, esse óleo diesel do tanque tem que ser descartado. Tem que ser urgentemente descartado. Não pode reaproveitar. Vamos acabar de lavar por dentro, lavar por fora. E depois montar com tudo novo, limpo e higienizado. Show de bola, senhoras e senhores? Sensacional. Estamos aqui engarrados na orelha. Eu dei um talento na frente aqui, ó. Eu dei tudo de preto na frente aqui, ó. Pra ficar igual a trovoada. Ah, que é a trovoada. Igual a garbosa. Lá no vídeo da garbosa eu explico, né? Que a linha Dodge Nacional, essa frente é pintada de preto. E como eu gosto desse visual, eu dei... Eu mesmo pintei aqui de preto, ó. Sensacional. Estamos instalando aqui os amortecedores caiavas, senhoras e senhores. Olha lá. Na traseira também. Quatro amortecedor. Quatro pneus nus. Imagina como que vai ficar. Não faz proposta indecente, não. Se você quiser comprar, você faz uma proposta equivalente. Depois que estiver pronta, vocês vão ver. Faz o seguinte agora. Me acompanhe analisando um tanque a gasolina. Não existe essa história de limpeza do tanque de combustível. Vocês acabaram de ver o nosso amado Boris Burns falando que não se limpa tanque de combustível. Certo? Muito bem. Esse aqui é o fio de estrada do nosso calheiro. E... Diversos problemas. Vou fazer uma revisão que ele vai pegar uma obra em uma fazenda. E falando, vamos tirar o tanque pra gente ver o painel. Como é que tá marcando. Enfim. Tirar a boia, fazer uma limpeza. Fazer uma revisão na caminhonete. Olha só o que a gente se depara. Olha isso aqui, gente. Olha aqui dentro. Olha o que que tem dentro do tanque de combustível. Mas tem jornalista que fala que não limpa. Você jogou terra aqui dentro, né, Messias? Não. Você não jogou terra aqui dentro, Messias? O que que é isso aqui, meu filho? Buritinho. Essas coisas dentro. A preta aí, ó. Isso aqui tá tudo aqui dentro? Tudo. Senhoras e senhores, teoricamente... Eu fui na palestra. Nós fomos na palestra ontem. Olha como é que é bom em palestra. Tá vendo? Esse, esse aqui é uma terra. Parece terra mesmo, né? Mas essas fagulhas pretas, sabe o que pode ser isso aqui? O que pode ser, o que pode ser, é o seguinte. Quando você enche muito o tanque, além daquela primeira destravada do bico da bomba do posto ali, esse excesso entra no cânister, no carvão ativado. E quando o tanque vai baixando, esse excesso volta do carvão ativado, estragando o cânister e trazendo aquele carvão ativado pra dentro do tanque. Por isso, pode ser a explicação dessas fagulhas pretas. E eu aprendi isso ontem. E olha só, olha a gasolina que tava dentro do tanque. Por que que tem que descartar o combustível, gente? Olha, mostra embaixo pra gente aqui, Mício. Olha aqui. Olha o fundo aqui, olha lá. Mexe de novo. Olha o fundo. Você tá vendo dentro do galão aí? Vira assim. Olha a outra ali. Eu botei mais? Tem mais. Aqui, olha lá. Olha ele aqui. Vira assim, Mício. Agora, olha aqui. Vai. Vira de novo. Olha aqui. Pronto, parou aqui. Olha isso, senhores. Tá vendo a necessidade de descartar o combustível? A gente tirou fora o galão. Olha lá. Olha que descendo aqui. Ó. Olha isso. A gente vai fazer o quê? Vamos trocar esse módulo completo aqui. Vamos colocar da ADS. Descartar o combustível. Limpar o tanque. Porque, olha só. E você tem que ouvir jornalista que é patrocinado por marca de pneu que não dá conta de fazer um vídeo de quatro minutos sem teleprompter. É impressionante, cara. Eu vou fazer um comercial de quatro minutos de pneu aqui. Vocês vão ver. De bate e pronto. Vocês vão ver. E a gente se depara com isso aqui, ó. O cara falar. Vocês viram a sujeira do tanque da trovoada? Vocês estão vendo a sujeira do tanque dessa estrada aqui? Um diesel, uma gasolina. E você vê que jornalista automotivo não sabe nem quando está de dia ou quando está de noite. Quando o jornalista automotivo está dirigindo e ele dá sinal pela janela para alguém, a única certeza que você tem é que a janela está aberta. Você nunca consegue entender o que ele está falando quando dá sinal do trânsito com a mão pela janela. É impressionante, senhoras senhores. Chega a ser irritante ver isso aqui, ó. Olha isso. E você chegou a terra aqui dentro, hein, Messias? É o Messias, nossa, que está fazendo serviço. Eu lavei o tanque por fora primeiro para depois tirar ele. Fala, Messias, o que você fez? Eu lavei o tanque, pessoal, para poder ter o acesso à bomba ali. Essa sujeira não veio de fora? Não. Estava dentro? Já estava dentro, já. Messias, mas um jornalista especializado falou que não limpa tanque, Messias. Pois é, né? Por que você está indo contra isso, meu filho? É só se forrar dele, né? Que não dá sujeito, que a nossa aqui suja. Então, senhoras senhores, vocês querem colar em quem? No Netão, no Messias? Ou no Boris Boris? Não existe essa história de limpeza do tanque de combustível? Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Agra Automecânica 4x4, se nome do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de camionetes classe A. Sim! O seu canal preferido. O seu canal número 1. Aonde você aprende a fazer uma revisão pós-compra como essa. Se não é aqui no BDA 4x4. Netão, você só faz uma revisão dessa, porque você é dono de oficina. Cara, vem aqui e traga sua camionete. Vamos fazer a sua. O que te impede? Não sei. O que te impede? E ele chegou aqui. Ah, não me pega mais. O perito... O perito... Vamos lá, senhoras e senhores. O tema do início dessa terceira parte da revisão é o tanque de combustível. Certo? Agora ele está lavado totalmente por fora. Está lavado totalmente por dentro. Mas ainda vai ter o processo de secagem, senhoras e senhores. Acabou de ser do lavador. Olha aqui, ó. Agora está totalmente lavado. A gente dá aquela limpada nele. Para tirar o grosso, desmonta o módulo ali e aí acaba de lavar ele desmontado e agora monta. Certo? Muito bem. Está aqui... A sujeira que vocês viram de manhã. Está aqui a boia nova que eu vou pegar da DS. E está aqui o módulo do combustível agora. Agora sim, você pode usar bardal. Não coloque bardal no seu tanque que não foi limpo. Não coloque. Aquela sujeira que vocês viram aqui. Esta sujeira aqui. Que aqui tem o quê? 5% da sujeira que estava ali. Vai parar na bomba e do bico. Que o produto é muito bom e funciona. Não é ele que estraga a bomba e bico e trava. Ele só revela defeito. Ele revela a sujeira. Entendeu? Não é o defeito. Certo, senhoras e senhores? Então está aqui. Vocês viram a cor que estava essa peneirinha. Preta. Literalmente preta. Cheia de borra. Agora está aqui. Tudo limpo. Lavado. Organizado. E protocolizado. Protocolo. Agora vamos secar e montar. Beleza, guerreiros? Beleza, combatentes do VDA 4x4? Então é isso aí. Camilete está toda sendo minimamente protocolizada. A motos de dois traseiros já está montada. Um aqui em Caiaba. Olha lá. Tudo novinho. Olha que beleza. Uma revisão pós compra como esta aqui. Não é tão quanto que fica. Olha. Se nesse vídeo aqui aparecer a palavra orçamento por 150 vezes. Eu conto o orçamento no final. Então, mas sábado passado você falou que era só 120. Até acabar a revisão vai aumentando um tanto. Vai aumentando um tanto, um tanto, um tanto. E a regra vocês já sabem. Escreve orçamento 1. Orçamento 2. E a pessoa que for querer saber o valor de uma revisão como essa aqui. Olha o número anterior e vai até o 150. Eu vou contar depois, hein? Eu vou acompanhar. Então não... E aí no final nós fazemos, faremos um vídeo só mostrando o orçamento. Os pneus estão ali, farol, pneu, quatro amortecedores, descarbonização. E nem tiramos o óleo do câmbio ainda, hein? Que é o carro-chefe da Águia Automecânica, a troca de óleo de câmbio automático, né? Nem tiramos ainda. Ei, rapaz, que sonho, que nave. Netão, você vai vender, Netão, depois do serviço? Ai, meu amigo. Você sabe que tudo tem seu preço, né? Olha o detalhe agora, todo enegrecido. Te falei, né? Farol novo, original, já pedi. Já tá chegando. Então nós vamos terminar ela. Quatro sapatos novos. Quatro sapatos novos. Vamos mudar um pouco de assunto e falar do tema da abertura do vídeo. Vocês viram os tanques aí? Tanque de gasolina e tanque a diesel, a sujeira que tem dentro. Vocês viram que jornalista fala que não precisa limpar. Não, ele não disse isso. Então vamos escutar juntos, Boris e Boris falando. Vamos escutar agora. Não existe essa história de limpeza do tanque de combustível? Novamente eu coloquei o meme dele, ele falando que não tem nenhum negócio de despesa de tanque. O que foi isso que vocês viram nos tanques aí? Repetindo a dica aqui do BDA 4x4. Tanque é gasolina. Teoricamente, não é uma evidência. O que possa ter acontecido com a sujeira preta é o carvão ativado. Que sai do cânister quando enche demais o tanque e volta. Por isso, combatentes, dica do Netão. Tanque, na primeira estralada do frentista, pare o abastecimento. Na primeira estralada do bico da bomba lá, parou, para. Tá bom, ok? A não ser que você saiba que caiba mais combustível devido a alguma famosa afogada do tanque e a gasolina retornou, o combustível retornou e desligou atrás a máquina. Mas se não, você vai e para por ali. Você vê que está nos litros que correspondem àquele quilômetro que rodou. Não coloque esses dois, três litros a mais que vai comprometer o seu tanque com outras peças mais, beleza? Olha, esse mesmo jornalista, senhora, gravou um vídeo institucional para a Continental, de quatro minutos, lendo aqueles teleprompets. Você vê o olho fazendo assim, olha. Pô, os quatro minutos não conseguem falar tecnicamente por quatro minutos? Não conseguem falar de um pneu tecnicamente por quatro minutos? Eu falei que ia fazer, né? Eu acho que eu vou pegar os pneus da trovoada que estão ali, que são Michelin, e vou fazer um jabá para Michelin aqui. Será que a Michelin me manda? Pelo menos um boné. E vou mostrar como é que faz um vídeo técnico de pneus. Pneus de raiz, raiz, de bate-pronto. Beleza, senhores e senhores? Acho que eu vou fazer isso. Está aqui, olha. Nossa borracharia está aqui. E está aí os pneus novos para... Esse mesmo jornalista que não consegue falar quatro minutos. Não estou falando. Gente, tudo bem. É a idade, não sei. Está na ativa ainda. Parabéns. Mas, por favor. Pelo menos pesquisa as coisas para falar, né, gente? Aí, se o mecânico oferece uma limpeza de tanque para o cliente, é capaz do cliente, se for... Ou se segue Boris Bones, me chama o cara de picareta. Enfim, vai falar mal da oficina na internet, porque o Boris Bones é que sabe das coisas. Eu estou mostrando o chão de oficina. Eu estou mostrando a realidade dos fatos. Se vocês quiserem contra, vocês não. Os inscritos do BDA com certeza não vão contra. Vão agarrar na orelha e vão entender o que eu estou falando. Agora, os amantes de Boris Bones, aí, meu amigo, esquece. Aí, esquece. Aí, não tem jeito. Beleza, senhores e senhores? Então, hoje, limpeza do tanque. Menino chinês. Olha lá. Olha a capacidade técnica deste menino chinês. Este filho de dona Salete. Montando aqui, ó. Sensacional, né? Muito bem. Vamos montar o tanque agora, certo? Vai deixar secando ali, ó. Está montando. Vai deixar secando o tanque. E eu acho que... Bom, temos que montar a suspensão, né? Dianteira e traseira, freios, tal. Eiros, combatentes, vamos ver. Se o farol chegar esta semana já, talvez, esta aqui vai ser a última parte do vídeo. Talvez. Não, não vai ser porque ainda tem o vídeo do orçamento. Vai ter o vídeo Entendendo o Manual. E... Eu acho que teremos uns três vídeos de trovoadas. Só sábado e trovoada aí, tá? Quem está gostando aí dos sábados, das trovoadas de sábado? Quem está gostando aí das trovoadas de sábado de manhã? Fala nos comentários aí. Beleza, senhores? Vamos agarrar na orelha e prosseguir com o serviço aí. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão, não é mesmo? Nesta terceira parte dos serviços da trovoada, olha o que temos aqui. Mitsubishi 2.4 2023. Aquela caminhonete que apareceu num shorts com 10 mil quilômetros. Então, ela está aqui fazendo uma troca de óleo. Hoje ela está com 52 mil quilômetros. 10 mil quilômetros por mês. Então, senhores, olha só. Netão, você é muito toyoteiro, Netão. Eu vou só explicar o que o cliente acabou de me passar ali. Eu não vou mostrar ele, obviamente, por motivos que não convém eu mostrar ninguém. Mas vamos lá. Ele falou, quando ele está andando com a caminhonete, em alta velocidade, certo? Ela não ferve. Não é que ela ferve lá no painel, está tranquilo. Mas quando ele para e abre o capô para ver, porque é muito bicho aí, né? Ele fala que a água no reservatório está borbulhando. Ele está... Não ferve, mas fica borbulhando. Ou seja, a água está quase fervendo. Quase. Todos nós sabemos que esse radiador, na nossa opinião, é subdimensionado para esse motor. Não é adequado para o motor. Bom, quem somos nós, né? Para teimar com certos projetos. Mas aí sim, senhores e senhores. Só para registrar esse momento aqui. Vamos tocar o óleo e filtro aí, beleza? Óleo 1030, hein? Não esqueça. Óleo 1030. CK4. Senhoras e senhores, está aqui ele mesmo. Mr. Hilux. O homem... Mr. 4x4. Podia não ficar grilado, Pedro. Numa tomada de tritão. Vou falar Mr. Hilux. O Mr. 4x4. Olha ele secando o alojamento do filtro de ar. O cliente nunca viu a concessionária fazer isso. Que vocês estão vendo a gente fazer aqui, senhoras e senhores. E ele já abandonou a concessionária. Acabou de falar. Não volto mais lá. Revisão a partir de agora aqui na Águia Automecânica. Senhoras e senhores, o filtro de ar estava totalmente tomado de terra. Eu fiz até um short para botar no canal. Faz o seguinte. Assiste os shorts aí. Vai lá. Mitsubishi Triton 2.4 2023. Vai lá, milionário. Olha, está só um pouquinho. Não vai parar disso aí. Olha, não vai parar disso aí, não? Olha o tanto que já caiu do filtro e olha o quanto continua caindo. Vai até ficar a chuteira aí. Olha aí. Até carrapicho vem junto aqui, meu amigo. Rapaz. Senhoras e senhores, olha aí. Olha a importância do protocolo Águia. O milionário vai tirar fora agora o alojamento e vai lavar e voltar para o lugar. Você está vendo? Olha lá. Olha aí, gente. O filtro de ar mais sujo do mundo. Não, o segundo. Aquele da Rally 1 ganhou, né? Aquele da Rally 1 ganhou, não ganhou? Bate no chão aqui, João. Traz aqui, bate aqui no chão aqui. Bate aqui. Olha aí. Vamos bater no chão aqui. Vai, bate. Meu Deus do céu. Uso militar sinopense. Mitruist Triton 2.4 2023. Vocês viram o filtro de ar? Como que estava? Que absurdo, né? Ele falou que nunca limparam com 40 mil... Olha o milionário limpando o duto do filtro de ar. Outro nível, né? E eu falei para ele, acabei de falar com ele aqui, dado o uso severo do seu caminhonete, B12 Premium é indicado. Ele mandou colocar B12 Premium, Max S10 no tanque. E olha lá. E o menino chinês aqui também agarrado na orelha, limpou o ar no filtro do filtro de combustível, o filtro de ar. E aí, isso que eu falo para vocês, senhores e senhores. O que eu falei para ele, quando ele estiver andando no caminhonete e ele perceber que o Revisão estava borbulhar, ele fazer um vídeo e mandar para a gente. Aí eu ponho para vocês assistirem. Beleza? Não é porque você quer queimar. Não, não quero queimar. Quero ensinar você a cuidar da sua triton. É bem diferente. Veja pelo lado bom das coisas, meu filho. Pelo amor de Deus. Beleza, senhoras e senhores. Então é isso aí, ó. Troca de óleo Pit Top Águia Menino Chinês e Mr. 4x4. Muito bem, senhoras e senhores. Tanque novo. Agora se o tanque devidamente protocolizado, olha lá. Agora está limpo nos seus mínimos detalhes. Radiador novo, certo? Estou dando exemplo. Então, que marca que é, né, então? Denso, olha lá. Marca denso. Radiador denso. Vou dar um exemplo. Nesta quilometragem tem que trocar o radiador. Então vamos colocar o radiador novo. Tanque lavado, certo? A frente emperequetada. Gostou do meu emperequetamento na frente aí, para ficar mais agressivo ainda a trovada. A trovada tem que ser agressiva, né, senhoras e senhores? Trovada é trovada, né? Tem que ser agressiva, né, senhoras e senhores? Tem que ser agressiva. Sol de bola, né? Defletor do radiador também limpinho. Senhora, aquele talento na frente, aquele protocolo sensacional aqui na frente, beleza? Vamos continuar agora aqui com o serviço. Revisão pós-compra da trovoada. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Olha quem voltou para nos visitar um ano depois. Bandeirante Placa Preta. Ela vai novamente fazer um evento de veículos antigos e aí veio aqui fazer a troca de óleo anual dela. Sim, senhoras e senhores, a troca de óleo anual. Faz um ano que a gente trocou. Então vamos fazer a troca de óleo agora e ela vai rodar alguns quilômetros, senhoras e senhores. Vai rodar alguns quilômetros. A caminhonete está absolutamente original, senhoras e senhores. É impressionante, né? Olha aí. Quanto que vale uma caminhonete como essa? Quanto vale? Quer um vídeo completo do serviço dessa bandeirante com cubo, munhão, freio, com tudo? Clica neste vídeo aqui que você vai ser direcionado para o vídeo da revisão dessa bandeirante verde. Um vídeo sensacional. Eu gosto dela, só que tem esse detalhe aqui. Deixa eu botar uma trovoada, esse detalhe aqui. Uma plaquetinha metálica de diesel assim, ó. E vou colocar na trovoada o que vocês acham. Fica style demais, hein? Ou na garbosa. Acho que combina mais com a garbosa essa plaquetinha. Diesel embaixo aqui assim, ó. Nota 10, Jazeus. Nota 10. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Muito bem, combatentes. Olha o que nós temos aqui. Uma troca de pneu BF. Natão! Você vai colocar na trovoada, né, Natão? Não, acho que não combina, né? Eu peguei o pneu da trovoada, o pneu oficial da trovoada, que é o Michelin XLTAS, coloquei ao lado do BF. O BF dá até medo, né? Você olhando ele assim, o pneu da trovoada ficou pequeno. O pneu gigantão que apareceu no vídeo agora ficou pequeno. Tudo é relativo, né, senhoras e senhores? Aí temos ali, ó, a trovoada fazendo a revisão brutal, aquele diamante cinza sendo lapidado pra vocês. E um cliente trouxe oito pneus BF pra colocar em duas caminhões dele. Então tá aqui a troca de pneu, tá aqui o pneu da trovoada. Eu coloquei lado a lado pra imaginar o pneu lá na caminhonete. Não, não combinaria, né? Pneu BF não combina. Pneu de SW4 tem que ser um Michelin como esse aí, rodoviário. Até porque o projeto dela é pra viagens rodoviárias, beleza? Impressionante, senhoras e senhores, impressionante. Olha o pneu aí. Como que é relativa as coisas, né? Como que é relativa as coisas, senhoras e senhores? Olha só. Cravudo ele é, né? Cravudo ele é. Senhoras e senhores, vos apresento um diamante cinza. Raríssimo, raríssimo. Poucas vezes no mundo foi encontrado um diamante cinza como a SW4 Trovoada. Senhoras e senhores, como eu falei para as vossas senhorias, está aqui o processo de lapitação. Pronto. Vamos iniciar agora a remontagem do veículo. Retirei aquele engate que estava aqui, como eu falei pra vocês. Olha o arçoalho desse caminhonete. Olha o arçoalho. Suspensão. Amortecedor escaiaba. Sapata de freios, MG freios. Tudo o que eu uso em vossas caminhonetes, eu vou usar na revisão da Trovoada. Tudo o que eu uso na revisão de vocês, eu uso na revisão da minha caminhonete. Olha isso. Olha só. Olha essa cinta do... Do tanque. Olha o alojamento do tanque, como que está. Demais, caras e senhores. Demais. Eu não falei para vocês que era um diamante que tinha que ser lapidado, que embaixo tinha uma riqueza, um brilho, um brilho no olhar. Eu só não vou abaixar para a gente ver a parte de cima do motor que está quase pronta, assim que fizermos o serviço na traseira aqui. Beleza, senhoras e senhores? Olha aí. Sensacional. Ai, claro, o tanque. Olha o tanque aqui. Olha o tanque. Boia DS do lugar nova, tanque lavado, higienizado, pronto para voltar para o veículo. Está aqui a caixa do freio, a sapata, a MG Freios. Está aqui a caminhonete. Sensacional. Netão, eu quero comprar tronoado, Netão. Eu compro, Netão. Não. É isso aí, combatentes. Diamante cinza. Suspeção traseira pronta. Foi removido o estepe para lavar o estepe, calibrar o estepe, duplificar a máquina do estepe. Certo? E agora, amortecedores montados. Olha só. Amortecedores montados. Sistema de freio traseiro montado. Sapata, MG Freios, campana, Fremax. Ô, Fremax, podia dar uma moral para nós, hein? Olha aí. E o tanque no lugar, senhoras e senhores? Não, olha esse tanque no lugar. Olha isso. Ó, esse detalhe aqui. Revisão pós-compra com revitalização. Diamante cinza. Netão, eu quero fazer uma dessa quando comprar uma. Estamos aqui, senhoras e senhores, agarrados na orelha fazendo aqui para vocês aprenderem. Certo? Para vocês aprenderem o que a gente faz. E depois a gente vai mostrar para vocês. E ó, vou falar uma coisa para vocês, tá? Esse aqui eu estou gravando a terceira parte do vídeo, certo? Vai ter a quarta... Vai ter a quarta parte. Na quarta parte, nós vamos falar da parte de baixo. Aí, né? Agora a gente focou na parte de... Ah, falei que ia mostrar o motor, né? Vamos lá. Deixa eu baixar aqui. Muito bem, senhoras e senhores. Motor pronto. Revitalizado. Revisão pós-compra. Descarbonizado. Sensacionalmente pronto. E aí? Serviço diferenciado. Deixa eu baixar mais aqui, tá bom? Deixa eu baixar mais aqui, senhoras e senhores. Olha lá. Radiador novo. Reservatório do arrefecimento também novo. Original está chegando. Esse está chegando. Bateria estava boa. Olha aí. bateu palma aí na sua cadeira agora aí? Você está sentadão aí, bateu palma nesse serviço aí? Fala a verdade. Hã? Deixa eu colocar na panorâmica aqui. Fala a verdade. Você bateu palma agora, não bateu? Fala, rapaz, que serviço top gun. Abelhame. Obviamente, senhoras e senhores, que um serviço como esse aqui, né? A minha caminheta vocês viram. Toda hora a gente para o serviço dela pra atender os clientes da oficina e vocês também. mas já estamos do dia que eu cheguei, essa caminhonete já vai pra uma semana, já vai mais de uma semana trabalhando já já é o segundo sábado que tem vídeo teve vídeo, então teve o primeiro sábado o segundo, o terceiro, já vai pra uns 12 dias de trabalho, senhores e senhores, então pra fazer um serviço como esse aqui, eu vou precisar de uns 10 dias não é tão culpa nenhuma eu quero fazer isso aí, 10 dias beleza? sensacional, né senhoras e senhores sensacional, né e vou resumir com duas palavras parabéns muito bem, combatentes olha o que nós temos aqui, uma troca de pneu BF Netão, você vai colocar na Trovoada Netão, não, acho que não combina, né, eu peguei o pneu da Trovoada o pneu oficial da Trovoada, que é o Michelin XLTAS, coloquei ao lado do BF, o BF tá até medo, né você olhando ele assim, o pneu da Trovoada ficou pequeno, pneu gigantão que apareceu no vídeo agora ficou pequeno, tudo é relativo né, senhoras e senhores aí temos ali, ó, a Trovoada fazendo a revisão brutal, aquele diamante cinza sendo lapidado pra vocês e um cliente trouxe oito pneus BF pra colocar em duas caminhonetes dele então tá aqui a tá aqui a a troca de pneu tá aqui o o pneu da Trovoada eu coloquei lado a lado pra imaginar o pneu lá na caminhonete não, não combinaria, né, pneu BF não combina pneu de SW4 tem que ser um Michelin como esse aí, rodoviário até porque o projeto dela é pra viagens rodoviárias, beleza impressionante, senhoras e senhores impressionante, olha o pneu aí como que é relativo as coisas, né como que é relativo as coisas, olha só ó, travudo ele é, né travudo ele é muito bem, senhoras e senhores parte de baixo eu tava na tomada do vídeo passado se eu não me engano eu falei assim, vamos fazer a parte de cima baixar o motor e tal não, a gente vai fazer a gente fez o motor agora fizemos a suspensão aí quando acabar essa parte aqui esse terceiro vídeo aí o quarto vídeo a gente vai focar em parte de fluidos da caminhonete óleo de câmbio direção fluido do radiador enfim vamos focar nessa parte de fluidos beleza, senhoras e senhores tá aqui como eu falei pra vocês discos Freemax pastilha ferodo e emperequetamento na pista de freio motorcedores caiaba nota 10 carro de direção trocou reparo e outras senhoras e senhores o reparo tem que ser coro teco se não for coro teco também não adianta trocar tá a gente aqui na Águia Mecânica usamos recomendamos coro teco a gente mandou pro nosso hidraulicista e ele falou não, pode mandar o reparo aqui que dá troca então pronto beleza via letras também já estou colocando uma tinha uma furada já estou colocando as duas novas sensacional né senhoras e senhores sensacional essa parte de suspensão e freio da trovoada estamos finalizando aí teremos o terceiro sabadão de trovoada que será focado na parte de fluidos e conforme for será acabamentos beleza senhoras e senhores será na parte de fluidos e acabamentos baba de águia e enfim tranquilo sábado passado você assistiu o vídeo daquela parreira da cara ali ó pós compra camionete extraordinária a qualidade dela extraordinária é verdade senhoras e senhores vamos fazer o seguinte vamos encerrar essa etapa aqui esta segunda parte do vídeo da trovoada quero só um pouquinho milionário só segura a onda um pouquinho que você vai iniciar soltando esse óleo aí na terceira parte vamos encerrar aqui certo e aí vamos iniciar próximo sabadão a parte de lubrificação show de bola como vocês estão vendo a parte de emperequetamento está pronta suspensão dianteira e traseira top gun e aí nós vamos terminar com lubrificação e a montagem dos pneus show de bola senhoras e senhores e no final uma lavagem um polimento isso filmes novos e a revisão pós compra aqui está longe de acabar beleza a OS caiu no chão já olha lá show de bola certo já que é um vídeo da trovoada então tem que ser um vídeo de sabadão portanto vamos começar agora pergunte ao mecânico Netão ao encarregado Fio Luiz e ao perito Mig para nós alegria sorria sorria tem mais perto da minha equipe você pode participar tem que ficar sempre sorrindo tem que ficar sempre sorrindo tem que ficar sempre sorrindo é vídeo tem que ter a mão você tem que colocar assim sempre sorrindo tem mais perto entendeu vai sorrir assim é incrível que eu estou fazendo cara que eu estou fazendo a vida sério respeito da gravação não não só grande momento vai Tiago só não não Tiago sorria grande momento todos os dois juntos vai grande momento quando eu abrir a mão assim você já começa solta o grande momento quando eu abrir a mão você fala grande momento vamos repetir quando eu fizer assim você já fala grande grande momento grande momento mais um vídeo de sabadão com o mecânico netão encarregado show luís e até o perito migo perito migo está de forma hoje está curtindo o momento ele está lá em casa portanto hoje vai ser só nós dois aqui garrado na orelha senhoras e senhores se vocês acompanham os shorts do canal eu estou alimentando bastante os shorts e agora que eu descobri que está liberado com música rapaz eu estou vendendo música short da trovoada com música todo dia eu vou colocar vou botar da zizitop com uma música vou botar da zizitop com o som da zizitop da banda do zizitop vou colocar da garbota vocês vão ver vai lá no short vai acompanhando beleza o que é isso e mais no short da semana eu coloquei que a Kayaba a nossa fornecedora oficial de amortecedores pega uma caixa dessa aí propõe aqui aqui ó a nossa fornecedora oficial de amortecedores Kayaba mandou uma cortesia para a equipe não mandou pra mim não mandou pra equipe não mandou pra mim também mandou mandou obrigado mandou um jogo de amortecedor com o carro de cada um o carro de cada um mecânico aí o pessoal falou isso que é parceria né isso que é parceria pessoal veio aqui gravamos o vídeo aula conheceu a estrutura conheceu a oficina o pessoal falou rapaz é melhor ao vivo do que nos vídeos hein graças a Deus seus senhores e aquilo as pessoas nos conhecem aqui os inscritos que vem nos visitar e tudo o pessoal rapaz vocês são melhor aqui do que nos vídeos cara nota 10 e pra respeito esse momento é claro que eu fiz uma tomada portanto assista agora aí a entrega da caixa dos amortecedores caiaba interrompemos a sessão perguntas da semana para informar como a caixaba é agarrada na orelha olha só o pessoal veio aqui certo fizemos nossa parceria nós somos tomodate da caixaba somos um parceiro oficial da caixaba e eles vieram aqui e fizeram a cortesia pro pessoal da oficina mandou amortecedores pros carros do pessoal aqui da equipe águia senhoras e senhores eu vou falar uma coisa pra vocês isso aqui me emociona porque quando uma empresa faz uma caixa manda uma caixa da fábrica com essa qualidade que é essa caixa aqui pallet personalizado e os amortecedores senhoras e senhores olha aqui mandou amortecedor pro carro de todo mundo olha aí impressionante senhoras e senhores mandou o carro o amortecedor pra todo mundo aí pessoal da caixaba ó eu falo pra vocês o seguinte eu vou resumir com duas palavras eu vou resumir com duas palavras parabéns combatente aqui tá galera fala aí pessoal o que vocês acharam fala aí meus filhos rapaz a empresa é diferenciada mesmo hein primeira empresa que a gente vê que tem compromisso com os remontos de atualidade a honra que a gente tem parceria né ó parabéns gostei muito um abraço um abraço pra ela viu e se vocês aí que estão ouvindo esse vídeo aí quer adquirir um amortecedor de qualidade a caiabe tem viu aí senhoras e senhores olha o pessoal aí ó e outra coisa e outra coisa não é tanto é bem que a gente faz propaganda propaganda não olha minha camionete aí ó minha camionete tá usando amortecedor os quatro caiaba tá os quatro caiaba minha já tá instalada tá olha aí mandaram o pessoal aqui senhoras e senhores olha só não sensacional seus senhores olha isso aqui todo mundo aí como o senhor caiaba no carro agora dá uma olhada e a caixa então o milionário tá benção com essa caixa aqui olha aqui a caixa tem até pilar ó a caixa tem até pilar pessoal da caiaba muito obrigado muito obrigado mesmo sensacional vai todo mundo 3,2,1 caiaba vai 3,2,1 caiaba show de bola e como não podia deixar de ser apareceu os urubus e tinha um urubu que já tava na lista do urubu e eu falei a próxima urubuzada dele bloqueado o canal ele teve pessoas da mente muito pequena ele falou assim que a caiaba faz essas cortesias pra cobrar mais caro do consumidor final olha que mediocridade gente olha o que o cara falou tem esse que disse esse mesmo o cara você acredita nisso rapaz difícil mas tem que acreditar né que hoje tem geralmente tem gente pra todo mundo vocês acham realmente que a caiaba corporation que faz parte do conglomerado toyota vai cobrar mais caro uma peça porque fez uma cortesia pra uma oficina aqui no Brasil um jeitinho sinop meu Deus do céu o que a caiaba quer ela quer ela ser vista ela quer ter boa vontade do aplicador e não precisa nem ter boa vontade porque se calcar a caiaba acaba os seus problemas todos os outros aí ter uma confusão como eu falei e deve teremos um vídeo aí de peça que estragou dentro da oficina quem diria então esse urubu e o nome dele era um nickname bem medíocre do tipo eu não sou a lenda um negocinho uma coisa que alto se desprezava de um alto desprezo coitado aí ele aí ele falou que todo cupom de desconto dos canais aquelas lojas vão cobrar mais caro do cliente pra pagar o patrocínio putz o quer marca quer fazer propaganda toda grande marca tem verba de propaganda mas vou voltar o normal vamos lá voltar show de bola né caiaba tamo junto aqui aqui nós somos carraso da oriente senhor e senhores beleza como vocês viram neste vídeo da trovoada focamos do tanque aí vocês viram sujeiro do tanque da trovoada que suje sujeiro do tanque de uma fita de estrada e a gente tem que ouvir os jornalistas especializados falarem que não se limpa tanque falarem que não que é picaretagem pra tanque tu quer que ele tá em quem aí vem o dono de board e fala bem assim qual o cara falou isso é mentira vocês estão querendo enganar o cliente a minha railou que tem 460 mil nunca limpei o tanque parabéns no dia que estourasse uma bomba e bico eu quero que o bico saia voando e pegue no meio do seu zóio não pode jogar praga não né pai pode não não retira o que eu disse né pai o que eu falo por causa disso ele continua deixando que ele vê o resultado isso pode ir senhoras e senhores existem regras existem exceções a gente tem que agir em cima da regra nunca em cima da exceção primeiro que pode ser uma grande mentira deslavada porque vocês já viram diversos tanques aí sujos na faixa de 100 mil quilômetros trovoada não fugiu a regra segundo essa pessoa falou isso com esse nível de provocação óbvio que esse não foi nem para a licitação do Nubu já foi bloqueado porque todas as vezes que vem com esse tipo quer debater um assunto vamos debater agora vir com agressão e já falar que tem um caso que prova que mentira que mentira beleza então a gente focou nisso senhoras e senhores eu estou olhando pra ela aqui agora ela está bem ali assim nossa se eu fosse vocês eu tirava a frente dela da caminhonete que estava tudo de preto ali na frente deu um destaque aquele fundo preto na grade ali dianteira deu um destaque senhoras e senhores ó o radiador nossa sensacional sensacional eu coloquei uma do lado do lado a lado ali uma com frente de pampers e a trovoada eu coloquei um destaque essa tomada que eu fiz que é do que é do esse aqui é o vídeo 3 e é do quarto vídeo esse aqui é o vídeo 3 da revisão tem o quarto tem o quinto ainda que é do quinto vídeo essa tomada eu estou fazendo as tomadas de acordo com o que os serviços vão andando mas não dá graças a Deus não dá tempo de colocar ou para o serviço da tomada de cliente vai vir de cliente dos clientes primeiro nossa não vou colocar eu estou falando demais vou colocar assim está aí muito bem muito bem senhoras e senhores olha a trovoada aí olha como que ela ficou em pé senhoras e senhores deixa eu mudar essa câmera aqui olha aí olha como ela ficou em pé após a revisão não troquei bola tá só amortecedores novos olha a diferença aí senhoras e senhores é claro o ajustador vertical né e olha só o quadro do cliente nosso aqui ó essa aqui ela tem o frente pumper que eu quero colocar que é esse aí e aqui é a trovoada sem ali o que agora fiquei na dúvida agora hein colocar ou não colocar eis a questão estou tentando tirar essa luminosidade do portão ali olha aí gostaram senhoras e senhores trovoada nossa mas está vindo luminosidade mas eu queria mostrar para vocês a frente da trovoada e a frente de outros W4 da mesma geração com frente pumper e agora colocar ou não colocar diga aí nos comentários e agora gostaram do resultado que presença hein pergunta de um milhão de dólares colocar ou não colocar o frente pumper lá na aba comunidade não na aba comunidade não no meu estado eu coloquei um 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 frente pumper que veio horroroso horroroso não é uma entendeu não gostei depois aí já veio que era só no estado aí já saiu a foto aí eu quero o que acontece esse esse da boca do bocão aí o que vocês acham fala nos comentários colocar ou não colocar beleza agora vamos começar as perguntas pai vamos lá Maruzan se tá errado tem que falar mesmo seria arrogante se você está xingando a pessoa mas mostrar onde tem erro você deve fazer se for escutar os mimados e os eternamente certinhos os homens de verdade querem aprender algo de verdade vão ficar sem conteúdo porque pra aprender de verdade tem que estar disposto a hora ou outra levar um puxão de orelha não é só quem ensina precisa ter humildade quem aprende precisa ter ainda mais humildade são os senhores coloquei pra começar esse pergunta esse comentário do Maruzan sensacional está faltando humildade no mundo essa geração de mimizento de mimado eu não entendo gente porque que pais mimam os filhos eu queria entender todo mundo sabe que mimar filho dá errado todo mundo sabe disso é de lugar comum eu já falei uma vez uma palavra dura eu falei entre mimar um filho desprezar despreze despreze porque se você desprezar tratar mal deixar passar fome não ligar 50% vai ser um grande homem aquele sofrimento vai forjar nele um caráter inabalável e 50% vai dar errado e 50% vai dar errado agora mimado 100% dá problema 100% dá problema e é isso se você desprezar nesse vídeo desse vídeo dessa semana do vídeo encabalado esse vídeo aqui pai esse vídeo aqui esse vídeo aí eu falei eu não vou falar do vídeo de ninguém que começa sempre os mimados é você fica falando do vídeo porque você tem condições oficina não sei o que tem gente que não tem o que você tem começa os mimizentos ó coitadinha de mim ó pobre coitado meu urubu foi bloqueado lá falando da caiapa e o Maruzão tá certinho gente tá errado tem que mostrar Maruzão concordo tem que ter umidade pra aprender talvez a gente às vezes num afã a gente der e meio espalhafatoso fala de maneira às vezes parece arrogante mas como eu disse no começo todo o que vem aqui a gente mais legal ainda ao vivo do que no vídeo portanto para usar vou a partir do negócio é assim vou falar tem um palio hoje fazendo revisão pós compra aqui hoje um palio branco olha só tem vídeo colocaram um monte de pés de suspensão virado ao contrário tá lá vou mostrar no vídeo vocês vão acompanhar isso aí e esse é um vídeo duplo impacto triton trocando embreagem e um palio pós compra que vídeo legal hein totalmente antagônicos que legal ao mesmo tempo o vídeo vocês vão ver em breve no canal eu tô gravando hoje vai daqui 10 dias pro canal ou 15 vocês sabem eu vou gravando que a única maneira que eu achei de eu programar os vídeos 3 vídeos por semana mais esse sabadão e mais uma live na sexta-feira não é pra qualquer um é fazer toque de vídeo eu gravo os vídeos e vou guardando e vou editando que no final de semana eu passo final de semana editando não é não pai? verdade passo é passo é pra gente senão como é que eu vou manter essa programação 4 vídeos semanais mais uma live se não for assim gente eu sou sozinho no canal sozinho eu faço tudo não tem ninguém que me ajudeu obviamente comigo humanamente falando só eu beleza? então você tá Maruzan concordo contigo já mudei minha mentalidade sobre isso nem vai ficar quieto porque o cara não tô errado não tô errado eu vou falar na humildade se a pessoa que não tô errado inscrive o vídeo que se tem humildade e falar preciso me corrigir e não vim com mimimi urubuzentos mimimi urubuzentos vai ser agora os os que reclamaram disso Adriano Silveira alô Netão posso colocar Bardal no motor após rodado 3.000 km? pode meu amigo Bardal pode colocar tranquilamente dependendo do ano se você não vai ficar mais antiga Bardal B12 Turbo se ela for de Moderna motor eletrônico B12 Premium beleza? ou que tenha filtro DPF B12 Premium tá aqui ó esse aqui vai ser na Garbosa falando de Garbosa o Chapa Boa o Chico Boa falou assim Netão é legal a Trovoada mas eu quero os vídeos das Garbosa tem um vídeo da Garbosa Garbosa tá com vazamento de água e eu acho que é no selo atrás do motor mas primeiro eu vou terminar a pós-compra da Trovoada e depois de Costa a Garbosa aqui eu vou trocar a embreagem dela eu vou ter aquela embreagem de lug não ficou boa a embreagem de lug infelizmente não ficou boa eu não sei se se é falsificada ficou patinando com a minha unete embreagem entendeu? não ficou boa naquele teste que a gente fez da 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 tração 4x4 lá na cascalheira eu não senti aquela agarrada que era pra ter eu vou ter como vai ter que tirar o câmbio se for onde eu tô pensando o vazamento ele tem que tirar o câmbio fora se for nesse lugar eu vou trocar a embreagem logo eu vou botar a embreagem ou japonesa ou original beleza? outras duas aqui eu achar eu coloco ou seja se a gente for rifar a garbosa o cara já vai ganhar com uma embreagem style nela Alexandre Chaves então beleza fiz uma troca de óleo na concessionária da Mitsubishi na minha Triton 2.4 2021 óleo diesel óleo 1030 API SN 500 eu quero trocar com 5 mil pra poder começar daí o ciclo de 10 em 10 continua com esse óleo ou mudo ou mudo mora em Cunha Brasa muito obrigado e abraço cara não entendi bem a sua pergunta eu entendi que você trocar na concessionária com 1030 e você quer trocar com 10 em 5 mil pra depois começar não entendi cara continua usando o óleo da sua caminhonete não tem que mudar óleo nada usa óleo eterno dela e é esse aí 1030 que a gente tem aqui beleza e eu eu minha caminhonete vocês vão acompanhar aí vai ser trocada com 5 mil no máximo no máximo 5 mil quilômetros 10 mil é muito quilometragem com óleo ainda mais com esses motores de alto desempenho gente motor 4 cilindros que entrega 200 cavalos é de alta performance não adianta troca esse óleo 10 mil é muito muitos quilômetros beleza continue com óleo tranquilo Antônio Santos sábado passado ele perguntou ele tem uma garbosa que usava um óleo inferior mas tem 40 tal enfim colocou óleo superior valvoline ribidote e tal começou a baixar óleo certo aí ele perguntou assim ele perguntou ele fez um novo relato e perguntou novamente em termos de superioridade unificante se ele não seria melhor manter o valvoline que é superior a 1 brax de 40 então o Antônio Santos cara faz o seguinte começa a usar esse óleo tem um aditivo pra pôr no motor que reidrata os os retentores que eu já até falei pra um inscrito e um outro inscrito pra nós fazer porque você não tenta fazer a mesma coisa reidrata coloca o aditivo pra reidratar retentor do veículo mas como eu expliquei esse há passado tinha no meio no meio até na trota mesmo até em caminhão que quando você trocava a marca do óleo você vai baixar isso é meio que que parece que aconteceu com você tenta fazer o seu motor acostumar com esse óleo faz umas três trocas seguidas de dois mil tonos dois mil você troca dois mil troca dois mil você troca nesse intervalo colocando esse aditivo que reidrata retentores e vê se para beleza mas entre cinco mil que a troca dele se ficar entre o máximo e o mínimo eu sei que incomoda ficar baixando mas tá ok tranquilo tenta manter o óleo tenta manter e ver se ele acostuma com esse óleo novo porque é uma tentativa né infelizmente é acontece não tem nenhum vazamento no motor certo não tem nada vazando óleo indo pro reservatório no escapamento óleo indo pra água no radiador nada tá ok faça esse teste é uma tentativa só que a meleque turbinada original não tá a turbina não tá consumindo esse óleo enfim talvez não seja marca de óleo seja outro fator checa tudo em volta ali beleza Fábio topo teus vídeos tem um Triton 2013 3.2 diesel com oito mil quilômetros qual o óleo uso 1540 1040 ou 530 carro está apenas com oito mil quilômetros 2013 então o Fábio Sacco devido a nossa região aqui e no manual tem 15,45,30 eu falo pra você colocar eu sempre eu aconselho os meses mesmo aqui usar o 1040 que você tanto pega a fluidez perto ali do 5 nas partidas frio como mantém o 40 quando o veículo tá em temperatura mais alta então eu aconselharia no seu veículo 1040 mesmo com oito mil quilômetros tá 1040 e no seu caso você tem que trocar o óleo a cada seis meses colocou lá dentro seis meses um ano um ano você troca o óleo seis meses é um ano no máximo beleza mais o 10 eu aconselho 1040 e com um bardal B12 prêmio Fábio Simon né então quando o mecânico não sabe o lado certo do morcedor ele coloca cada um de um lado pois pelo menos um ele acerta ô pai o mecânico botou o morcedor de cabeça pra baixo de um lado e do outro ele botou certo aí ele falou exatamente ele falou cara vou botar um de cada lado que aí eu acerto 50% porque 50% certo entendeu pai Faguinho Netão aqui onde moro Vicência Vicência tem uma oficina de unificante e tem um Hilux 12 3.0 que é bem simples e o rapaz falou que de 2 a 15 se usa 1540 me ajuda aí totalmente equivocado totalmente equivocado o óleo 1540 é um óleo versátil verdade existem óleos avançados aí muitas marcas tem até chancela de botadores de motor de fabricantes de motor pra usar o óleo 1540 mas hoje com a disposição temos a disposição um óleo 1040 sintético de várias marcas cara tem que ser 1040 sintético óleo 1540 não existe sintético o máximo que você vai achar um 1540 vai ser semisintético portanto cara sua caminhonete de 2005 em diante toda a Hilux tem que usar óleo sintético a Toyota usa semisintético é verdade mas aqui quando você está fazendo a a manutenção independente você tem que colocar tudo acima do pedido sempre exceder a expectativa para não perder um risco portanto a gente já usa óleo só sintético aqui a gente só tem o 1540 mineral pra modelo garboso pra D20 F1000 se inscreve aqui que vocês sempre aparecem no canal se não tem que ser sintético então o rapaz se enganou não é o 1540 é o 1040 sintético Inter Netão parabéns pelo trabalho Netão desafio a você já passou por aí uma action sport pra fazer a manutenção só pega leve com as piadas hein abraço que coisa horrorosa olha o demônio tem que ir e aí e aí o iiii o iiii o iiii já passou aqui cara uma vez uma branca só uma, o problema no cabeçote o bico estava todo estruxado a gente fez uma recuperação dele e soltou na madeira aí eu perguntei para o cara, por que ele tinha comprado aquilo aí ele falou assim não, porque olha a explicação dele ele falou assim, o que essa que a NET tem de conforto e tecnologia do ano dela que era 2012 ou 2013 a caminhonete, eu não me lembro agora ele falou que ele tinha que desembolsar tipo, a dele ele valia 40 mil e o equivalente a diesel era 80 então ele pagava a parêntona dele só que a caminhonete ficou pingando de oficina em oficina, tinha problema de parte elétrica, problema de chicote de desligar, ninguém achava então cara, eu só mexi uma vez e estou fora hoje de manhã eu estava vindo ali trabalhar oficina de carro baixo ali do lado dela assim uma Land Rover, essas covas tem Fender, como tem você pai, lembra? defende daqueles mais novas toda empoeirada, desmontada assim a frente e o cara tirou pra fora da oficina ou seja gente, esses veículos não tem manutenção eu realmente eu o lobo sendo o meu eu não compro eu não compro e não consigo ninguém comprar você gosta você acha bonito você faz esse tipo de cálculo de que pra andar com a tecnologia do Action Sports num veículo da Toyota Toyota, por exemplo, da Mitsubishi da Chevrolet, da Honda você tinha que pagar o dobro aí cada um sabe exatamente é melhor você pagar o dobro ter um carro comercial que tem manutenção do que você pagar a metade e não andar com o carro ou andar com o carro capenga beleza? mas cara, você tem? cara, você fez garra na orelha eu vi ali que o cara falou assim é defendendo que é mecânica é Mercedes como o carro da Mercedes logo lá no começo do canal eu falei que eu gosto de marca que eu uso o próprio motor né aí o cara perguntou mas a Toyota usa o motor Mercedes verdade usa o motor Mercedes na bandeiragem até a 95 começou lá na década de 50 essa parceria porque não tinha o motor Mercedes pra colocar no Brasil na época a gente era no motor Mercedes 50 no Brasil imagina 50 e 60 e aí usou o Mercedes que estava aí já instalado a parceria durou até 95 a partir dali usou o Toyota mas foi uma coisa ocasional que deu certo agora quando você tem uma marca que era que a Kia Sport é é Sang Young né por que não fez o motor dela ainda eu não sei eu não sei eu fico meio meio confuso com essas coisas usar o motor de outra marca mas enfim Leonardo Freire boa noite detalhe combatente me tira duas dúvidas o ano da transição da Bandeirantes para a Hilux foi 99 e 2000 compensa dar resultado com o carquete conforto da Bandeirantes de 89 Leonardo vamos por partes não é isso o pai lembra quando a Bandeirantes chegou no Brasil pai 50 né nessa época a Bandeirantes chegou no Brasil em 58 certo com o nome Land Cruiser FJ 251 e era movida a gasolina aí depois em 62 houve a nacionalização da caminhonete passou a usar o motor Mercedes ou M324 e adotou o nome Bandeirante e foi de 58 a 2001 eu estava na Toyota quando se roubou a produção de Bandeirantes teve um evento teve um computel vendeu a última Bandeirantes lá pessoal e teve festa de despedida teve transmissão pela rádio foi legal porque eu estava na concessionária as rádio bola cobriu o evento a última Bandeirantes a última do caso não era a última do Chantice a última safra em 2001 eu estava na concessionária então participei desse evento e foi até 2001 então a Hilux que a gente conhece a modelo Garboso chegou no Brasil em 92 a famosa japonesa com o eixo da dianteira em 96 mudou a suspensão de eixo da dianteira molejo da dianteira igual a Bandeirantes e passou até Bandeja e aí passou a produção ser a Argentina o qual está até hoje então a Bandeirantes e a Hilux conviveram de 92 a 2001 praticamente 10 anos elas conviveram só que a Bandeirantes é um veículo off-road de fábrica já visto a sua cabine olha os paralama do Bandeirantes totalmente descoberto veículo off-road olha a sua cabine toda modular você pode desmontar a cabine tira o para-brisa muda pra lá entendeu? você desparafuso cabine anda sem porta enfim os parafusos aparentes então é uma caminhonete de outra categoria outro nicho não teve transição de Hilux para Bandeirantes aí a Toyota devido as exigências de emissão emissões airbag ABS a parafenalha eletrônica que já estava na época e o chassis antigo não compensava colocar todo esse aparato terminológico com a cabine como aquela aí se a pessoa do 2001 a partir dali focou na Hilux que temos hoje beleza? então não teve essa transição elas andaram junto por nove anos no Brasil campeonete de caminhonete de nichos diferentes quanto ao fit de conforto eu sou categórico que afirmar sim e duvido qualquer um que duvide porque eu tenho teste e eu aqui não preciso eu tenho teste de duas bandeiras que estavam aqui uma com quatro kit de conforto quatro kit de conforto ou melhor dois pares a frente e atrás e uma totalmente original a diferença é absurda a diferença é absurda como fica macio o kit de conforto então da bandeirante você tem que colocar na frente e atrás aí vai te dar um resultado e eu quero que você faça isso e me conte depois o senhor Netão melhorou demais a caminhonete faz isso coloca o kit de conforto na frente e atrás vai ficar show de bola porque eu andei com as duas inclusive nas duas caminhonetes eu levei na cascalheira tem vídeo delas e tudo aqui tem kit de conforto tá nesse vídeo aqui tá nesse vídeo aí o kit o teste da bandeirantes com o kit de conforto lá na cascalheira assista esse vídeo você vai ver esse vídeo assista clica nesse card ao final desse vídeo que você vai assistir o teste da bandeirantes lá na cascalheira beleza Nório Netão porque o dono da Railão que se trocou as rodas de liga pelas de ferro as rodas de ferro são mais robustas Nório são mais robustas não demandam tanto tanta manutenção por exemplo se eu botar uma roda de liga na onde que ela é que vai andar juína tapaiú num monte de lugar aí por aqui por os fundos do sinop aqui pra trás risca ferra de pedaço empena a roda de liga leve dá pra desempenar a roda de ferro também dá pra desempenar mas você pega um martelo e tem tem no meio do mar que ela volta você vem embora você chega na cidade uma roda de ferro quebra uma roda de magnésio quebra então esses clientes eles já tem essa experiência de usar roda de ferro devido a sua robustez uns já me falaram que a roda de liga mas a roda de alumínio de caminhão é mais dura que a de ferro mais resistente mais bonita é mais bonita mas é uma roda só pra estrada só pra estrada na boa né roda de alumínio de caminhão aí pesado é uma tá vendo é lindo o caminhão com roda de alumínio roda de alumínio é coisa bonita verdade só que não serve fora de estrada meu pai falando aqui 40 anos de caminhão mais né pai quanto anos de caminhão minha vida inteira 45 anos então Nório seguinte a de ferro risca menos entendeu é mais resistente desamassa com uma retada enfim não precisa a roda de liga vai ficar riscando no mato e pega pedra essas coisas ferro não lavou passou serima agora cada um sabe da aplicação mas a de ferro sim é bem melhor Odilon Ramos acontece um detalhe né então deveria divulgar valores quando finge uma revisão não acha mas você acha que tem que falar valor de revisão valor vem a conta com a revisão não acho que não pronto quem decide é o encarregado não eu vou falar pai o valor dessa revisão lança tritão aí do nosso inscrito ficou o valor de ô Odilon e guerreiros não adianta eu colocar preço eu fui inventar de colocar preço lá no vídeo lá do começo do canal trocando a cúpula do câmbio e falei lá no valor 400 reais isso em 2018 uma pessoa ligou aqui querendo comprar a cúpula pelos 400 reais estava no vídeo ela não entendeu que o vídeo era de 5 anos atrás ele falou não mas agora é outro valor não isso aqui é de uma maior confusão gente a pessoa não entende vai aí você tem que falar no vídeo e não adianta falar que o preço é de hoje não adianta porque quando você fala o preço é de hoje a pessoa não entende que hoje é hoje ela não entende que aquele hoje do vídeo é de hoje há 5 anos não é hoje hoje então não adianta não falo preço inclusive já vou falar para vocês aqui eu vou ativar área de membros e eu vou falar o orçamento de trovada para os membros vai ter o vídeo lá destruir para mim o orçamento de trovada estou pensando seriamente nisso beleza só os membros vão saber o valor do orçamento de trovada não Netão você falou que ia contar Netão falei mas agora eu pensei bem com a dor de longo eu não vou contar aproveitando esse gancho aqui que eu falei por causa do Odilon Odilon claro que isso é uma brincadeira senhoras e senhores aproveitando o vídeo do Maruzão o comentário do Maruzão lá no começo essa gestão mimada toda hora que eu vou fazer uma piada com o comentário de alguém eu penso mil vezes porque tem muito mimizento cagão nesse mundo que fica dolorido e conta para o pai conta para a mãe vou procurar meus direitos você fica na dúvida se faz a brincadeira ou não porque é uma geração de cagão de bunda mole politicamente correta que não serve para nada a não ser se dolorir se ofende com tudo e não aguenta nada é impressionante queria falar para o Odilon acabei de falar não vou falar só mesmo com o Odilon será que o Odilon vai ficar eu sempre digo o seguinte o exemplo do canal aqui é o Geraldo meu amigo Geraldo do Carvão São Geraldo lá de São Paulo me mandou uma camiseta que eu levei para comprar a trovada só para vocês participarem através do Geraldo da compra da trovada vesti nela e fiquei um dia da viagem com a camiseta do Geraldo por quê? porque apareceu um da turma dos mal-vindos um cara chamado Geraldo e ele tem um Renegade e ele começou a tirar onda gente vou falar a verdade o cara tirar um Renegade poxa vida quer falar de camionete o Renegade patina passar um a faixa dele aquela faixa amarela que cruza a rua ele patina ali e aí não montou nele e aí virou o Geral virou o meme do canal e o Geraldo não ficou dolorido nem um pouco ele ria quando falava Geraldo ele ria aí depois falou então cria um meme comigo aí aí eu criei um meme com ele não é Geraldo? é verdade viu aí ó acabou de ver um meme com ele aí então que fique claro essas gerações são politicamente correta são bando de ó pronto 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 Patrícia Lima olá boa tarde então sou de Moarama Paraná tenho uma camionete S10 de 2001 quando puxo a vareta do óleo ela está seca depois eu abro aonde coloco o óleo aí o óleo desce o que eu faço? deu uma orientação obrigado Patrícia eu consultei aqui todo o corpo técnico da área automecânica menina chines milionário pequeno samurai xolo esse e todos o Messias tem que falar o músico senão eu não falei ele ficou grilado Messias e aí olha está escutando escutando o que o Tony falando aí e aí todo mundo chegou na conclusão o seguinte ninguém pegou algo parecido você já viu isso aí olha só imagina o óleo está lá você puxa a vareta está seco mas quando você tira a tampa do abastecimento o óleo desce e aparece está pegando pressão na tampa tem que dar um cortinho assim ela não a tampa não veda tudo ela veda e puxar a compressão vai sim exatamente o senhor Luiz tem aqui uma solução um serviço customizado uma famosa gambi mas não precisa não vamos solucionar ninguém nunca pegou isso aí mas todo mundo chegou nessa compilão do meu pai chegou algo que está fazendo pegar pressão então o suspiro do motor em algum lugar está tampado está entupido então você tira ali a tampa de cima você tira um suspiro deve ser o suspiro do motor que está entupido deve ser uma borra muito grande que entrou lá alguma coisa então tira a tampa de válvula ali que o suspiro é ali do lado do sprint é do lado do lado de fora e na tampa de válvula é igual do então ele não fica na tampa fica para fora certo então você dá uma olhada ali tira é problema de suspiro beleza é problema de suspiro eu vi que você me repetiu essa pergunta falou que era motor sprint então é a diesel certo então é alguma coisa no suspiro do motor está tampando aí beleza Paulo Medeiros não é só as caminete todas as peças estão vindo com péssima qualidade só que o meu Fox 2.0 16 válvula motor dura peças forte original e bastante cara olha só gente o pessoal está falando e várias pessoas estão me relatando isso ou tem peça original ou xingling não tem mais uma peça paralela uma peça de reposição de qualidade claro que nós temos senhor e senhores por exemplo o amortecedor kayaba excelente qualidade excelente mas a kayaba só faz amortecedor a MG Freios excelente qualidade mas só faz peça para freio o que mais que a gente o então de peça no momento é bardagem é pessoal é outra categoria de manutenção então senhores existem fabricantes de qualidade rolamento rolamento PFI que a gente usa aqui na Águia rolamento que vamos ver se a gente introduz na cabeça do povo essa PFI excelente qualidade americano meio de Estados Unidos muito bom procure tem o site de venda deles aí é fácil de encontrar que está lá a marca do carro está foto está tudo beleza então é impressionante em breve aguardem um vídeo de um arranja que vocês vão ver arranja caindo a peça a suspensão desmontada dentro da oficina feio né feio lembrei senhores amanhã de manhã domingo tem vídeo amanhã de manhã não percam não percam um vídeo caos de oficina amanhã de manhã não percam caos de oficina e na segunda-feira um vídeo de caos de oficina em tempo real a Hilux troca o redentado queimou os bicos queimou os bicos queimou os bicos queimou os bicos quer entender essa história não perca o vídeo segunda-feira isso mesmo que você entendeu trocou com o redentado queimou os bicos adivinha o ano da Hilux quem adivinha o ano dessa Hilux aí trocou com o redentado queimou os bicos quem adivinha o ano dessa Hilux fala nos comentários aí então amanhã o carro de oficina contando a história do cara que queria voltar o quilometragem para me vender caminhonete me avisando e um outro maluco que que não aceitou o nosso diagnóstico mas amanhã tem um carro de oficina top e na segunda-feira mais um carro de oficina com o bico de raios queimado após o serviço e agora Pedro Paulo Netão tem um CR-V 2009 automático top estão pensando em pegar 2016 compensa pelos problemas do motor 2.8 Pedro Paulo esse motor 2.8 não tem problema acabou a bateria está acabando a bateria seus filhos eu vou ter que terminar o vídeo rapidão vamos lá acabou o flash Everton Everton olha o que está gravando aqui o flash desligou vamos terminar senhores cara realmente a Hilux 2016 como qualquer caminhonete está gravando ainda está gravando só que está causando bateria tá beleza vamos terminar aqui a Hilux como qualquer veículo que do seu ano de lançamento saiu com aqueles problemas críticas de ano de lançamento um deles foi a corrente arrebentar entrada de poeira e vela aquecedora que quebrava certo muito bem eu te aconselho coloca um pouco de dinheiro a mais e coloca 2016 de ano a 2018 diante ou a 15 melhor que a Hilux pega o pôr mais barato e pega a 15 me cascou a 15 ou a 16 que é o mesmo preço né o Hilux 15 15 ou a 16 que é a mesma coisa eu ficarei com a 15 Renato Micheline esse símbolo da Pagena da K parece aquele mesmo do Netão Ninja o Alisson o Panetão sou o Alisson Abate de Porto Velho Rodônia estou pensando em pegar uma Mitsubishi de Pagena Esporte 2010 diesel o que você tem dizer meu nobre cara eu tenho a dizer você não faça isso cara não faça isso você vai se incomodar você vai gastar o rio de dinheiro vai ficar bom esse motor não fica bom não adianta não me interessa o kit gelo não funciona o Leandrão respondeu pra ele se for com a D56 ele não recomenda foge dela como eleitor não militante de política em campanha olha lá foge dela foge foge cara eu a tabela FIP dessa caminhonete é 64 mil se não me engano é isso a 59 é vendida a 30 e ninguém compra a 59 é menos da metade da tabela FIP não vende só rolo 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 um amigo meu com um cliente meu comprou uma fundiu duas vezes o motor fundiu o câmbio foi nessa honra que eu estou contando que eu fiz que eu liguei na consultória pra comprar aquele chicote do ABS traseiro e pedir 8 mil reais no chicote traseiro dela cara não compra se você quiser comprar uma Pagia 2010 compra a SW4 2006 7 é verdade que ainda assim vai ser mais caro uma SW4 2006 vai ser uns 110 mil 100 mil uma Pagia 2x4 2010 que isso não é 30 mil eu não compraria eu isso foi automática jamais beleza o Alisson show de bola meu amigo e assim encerramos mais um vídeo mais um pergunto de mecânica tão encarregado que o Luiz aaaah aaaah eu não consigo né Pai no pó veio o pó retornará do jeito que você começa você termina é impressionante tá uma experiência muito boa meu pai morando com a gente aqui ó passando esse tempo com a gente as crianças nossa sensacional sensacional beleza então família é nosso patrimônio família nossa é pai mãe filhos seus pais suas mães seus filhos sempre como eu já falei em outros lugares esse negócio de sogo e sogo é muito relativo que a bíblia fala assim voicões uma só carne quando você casa então o seu pai passa o seu pai sua esposa a sua mãe passa a mãe dela então não existe sogro você ganha outros novos pais por isso que por isso que tem que tirar essa guerra entre gêmeos e sogros nora e sogra enfim porque esse coisa do diabo beleza então carrado na orinha família nossa patrimônio amanhã caos de oficina na segunda-feira caos de oficina de novo com o serviço do que gerou caos de oficina beleza águia auto mecânico 4x4 respeito por você respeito por suas caminhonetes sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser até o próximo vídeo se Deus quiser e ele quer amém e aqui e abraço você vai arrumar aqui agora você vai arrumar aqui arrumar ali arrumar o que eu vou arrumar agora ele correu ele foi pra lá eu vou arrumar eu vou pegar meu cérebro aqui ó aqui ó tem que arrumar as coisas eu vou pegar meu cérebro eu vou pegar meu cérebro Obrigado.